Opa, retorna na praça, retorna na praça, retorna na praça, vamos tentar descer o clã assim, sem camisa, alguém sem camisa na praça Olha lá, correu lá pro fundo lá, correu lá pro fundo lá, desembarca, desembarca aqui Oi filho, sem camisa, levanta a mão, sem camisa, levanta a mão, vira de costa, vira de costa Dá geral, dá geral aí Mike Você aqui, pode sair fora, pode sair, tá arredado aí Algum Mike, tenta verificar aí quem foi que fez a denúncia, tenta achar alguém que fez a denúncia aí Você tem o porte, filho? Opa, eu tô falando de um cara sem camisa, tá armado Você tem o porte? Tem, é o mesmo É que postou do outro lado da rua lá O mesmo tá armado aí, com uma corda também consigo aí Armado aí, com uma corda? É Além de uma seringa aí Quem que é essa criança aqui? Hã? É o filho do doutor aí Tá arregando a abordagem aí, pessoal Tira a menina da abordagem aí, ô Bilão Seringa é ilegal? Opa Seringa é ilegal, seu polícia Cala a boca, Joe Você tá rindo de quê, filho? Oxi, me respeita Vocês me respeitam Eu tô fazendo a pergunta Passa o grampo nele Pode passar o grampo nele Senhoras, tem o mesmo Passando um rádio Atrás da praça Uma garagem Positiva Acabei de avistar Não sei se é suspeito Procurem pessoas pela praça aí Que possa ser do chamado aí Positivo Você tá me dizendo que seringa é ilegal Porque tá na minha bolsa, é isso? Alguém disse que é ilegal, Joe? Alguém falou que é ilegal? Você tem o pote, não tem? Você tá armado, não é? Tô sim Pronto, se me aparecer uma pessoa Que falar que você puxou esse armamento Aqui pra alguém aqui Você vai ser conduzido pra delegacia Por ameaça E você vai perder o seu pote Tá bom, tá bom Quer levar agora não? Quer levar agora não? Você chega aqui Não me respeita a minha pessoa Chega aqui Vem dizer que eu tô ilegal Me algema Sem motivo nenhum Aí eu que tô errado Mas tá bom Se quiser levar lá Pode levar Algum rag vem comigo aqui Atrás do estacionamento Qual estacionamento? Vou de trás aqui do banco Tem um pessoal correndo aqui Quando me viu Vocês vão me levar Ou vão ficar aqui? Vamos deixar aqui Ficar na sua aí É, porque do mesmo jeito Que vocês estão se empaiando Vocês estão me empaiando Algum mic com o telefone aí? Ele é ok, seu Eu tenho que ir sim Ô mic, você então Vem cá Chega aqui Coloca aí pra descair 703 292 Isso Liga aí pra gente Pede pra comparecer aqui na praça Ah, tinha um moço de roupa de oncinha Mas eu não vi quando ele foi Ele tava aqui também Ele tinha algum carro aí na praça? Não vi, não me falei Não me falei Você vai colocar mais uma viatura do outro lado Fechar uma parte de lá da rua Puxa Alguma aí que do Da barca do comando Da guia Vem aqui na viatura Fala senhores, boa noite Boa noite, boa noite Prestar a saia A rota Mas a equipe recebeu o chamado de Indivíduo armado no local Chegamos pelo QTH Estavam passando o próximo aqui Em operação A equipe parou pelo local Aboramos o indivíduo O indivíduo tá armado Segundo o mesmo Tem o porte Porém se Onde a gente encontrar A pessoa que denunciou aí A gente vai conduzir pro DP Posso falar? Posso falar? Você tem porte, filho? O molequinho mesmo tava aqui comigo Ele viu que nem arma Que eu puxei Quem tava armado aí Era outro cara que tava aqui na praça E os seus policiais aí Vieram e fizeram o feio aqui comigo Prendendo aqui Sem motivo Na frente da criança A gente recebeu a denúncia A gente recebeu a denúncia, cara Também chegou pra mim a denúncia Beleza? Vou te encaminhar aqui A ponta é a arma A gente caminha lá pra Quem é essa criança que tá falando? Quem é essa criança que tá falando sozinha Nessa praça aqui, hein? Você é o pai dela? Sou Beleza Armado com a criança ainda, né? Conseguiu o contato aí, Mike? Nós vamos prosseguir com a prisão, tá? É, consegui sim Ele disse que tá na loja de roupa e tá vindo Vamos lá, vamos Positivo Ô, Charlie Tchau Opa Tchau Oi O indivíduo que denunciou A gente fez contato Tá vindo pro local aí Possivelmente aí pode Ele pode ter sido ameaçado ou coagido Por esse indivíduo aí Eu vou levar ele pra fechar depoimento Poxa, eu vou Vamo guardar o indivíduo chegar aí no local Aí a gente conduz ele no DP Beleza Tá com a gente aqui, obrigado, tá? Valeu, senhoras Me acompanha aqui Pode ir pro DP Positivo, senhoras Sem novidade Ai, filha de bandidinho, não comando Ah É É, é bandidinho Nossa, Deus É, é bandidinho Onde está Segurado aqui É Estou jogando GPS Alguém, pô Ele está dando a volta Alguém tem fome desse confronto, hein? Busca verde, baleando a meia-tura da rua É deles, é deles, é deles, volta lá, volta lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cautela, cautela Passa com a concessionária Positiva Me abriguei aqui, me abriguei aqui Deixa o relógio ligado Onde que tá, onde que tá o carro? Bora, bora, cadê eu? Quero saber quem é, então Cadê o veículo, cadê o veículo? Passou lá na frente o carro Vamos lá, enfim, não, minha viatura fica embarcada Vambora, vambora Quero achar o indivíduo Volta pro P1 aqui, Melo Pode ter quebrado novamente aí Tem visual do veículo, senhores? Volta o meu P3 aqui pra meia-tura Ai, fica complicado, ninguém informa? Pô, qual que é a característica do veículo? Fusca verde, senhor, Fusca verde, senhor Foi onde que sobrevivei? Foi pra onde, foi pra onde? Foi lá pra baixo, ó, esquerda ali, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Toca reto, toca reto, toca reto Ela aí, ela aí, ela aí, ó Certeza? Esse, 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 do fuga da marado Ô, para aí, para aí, para aí, para aí, desce aí Que fuga? Desce aí, pô Como é que vocês lê noito de máscara? Desce! Aí sim Vamos lá, acompanhamento Cautela, não fica reto não Tem concessionária e disparo aí Para Deixa frear, tá ligado Para essa... Deixa bater Tem indivíduo parado aí na rua atirando Busca virgem na Freedom Munition Código 5 no veículo Código 5 no veículo em branco Tira o da... Deixa eu colidir, pode colidir, vai lá Deixa eu colidir, pode colidir, vai lá Deixa o bloco é blindado Vai lá perto 10, pô, vai lá perto 10 Cessa, 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 quando a viatura entrar na frente não precisa tirar o T3 Olha só Bem pessoal, isso era o comum lá nessa cidade As equipes fazeram um excelente trabalho Vocês podem perceber pelas ocorrências, pelas operações E eles obviamente tem que ir pela praça Ficar beitando a viatura com o veículo blindado Outra coisa que acabou com o RP Foi esse tipo de veículo na porra do RP Acabou com o RP, infelizmente Mas é o que o pessoal hoje em dia gosta Vamos fazer o que, né? Valeu, pessoal Aí você pensa, pô, Túlio, só isso? Não, reparem um dia, o único dia que eu saí de folga nessa cidade Ah, os caras sabem que eu tenho que fazer Esses três ali é rota, os três ali é rota Olha isso Olha isso É nada, pô, os caras com essas caras de besta aí é rota, é nada Os quatro aqui, os quatro, os quatro Olha a cara de tonto deles Olha a cara de tonto Esses quatro aqui é tudo a rota Nada, cara Calça de catar frango, ó Olha lá Não, não, não Esse aqui, mamãe, cheguei Olha esse cara de mamãe, cheguei É tudo polícia, é tudo polícia É tudo polícia E isso daí é o roleplay de hoje em dia Eles reconheceram toda a guarnição Estávamos por Discord conversando Enquanto a gente estava ali parado Mas esse é o roleplay Entendeu? Então se você acha isso bacana, show de bola Cada um que segue a sua É tudo polícia É tudo polícia É tudo polícia